Pessoal, acabou de chegar novos cupons de desconto da Dell aqui no site do Cupom99. Tem vários cupons de desconto funcionando. Vou deixar o link desses cupons na descrição do vídeo. E no link do comentário fixado está o link dos cupons de desconto da Dell atualizado. Mas a minha recomendação é que você espere um pouco para clicar nesse link, porque logo vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus e vou te passar mais algumas dicas muito interessantes, beleza? Então, Cupom99, galera, é um site de cupons de desconto parceiro da Dell. Sempre chega um monte de cupons da Dell aqui atualizado. Eu, inclusive, acabei de pegar um cupom para um notebook Latitude, beleza? Como é que eu peguei o cupom? Cliquei para ver o cupom. Cupom99 me deu acesso ao cupom, já copiou o meu cupom no automático. Eu cliquei, então, em ir para o site e colei o meu cupom no meu carrinho. Escolhi aqui o notebook Latitude que eu gostaria de estar comprando. E eu coloquei aqui no meu carrinho esse notebook Latitude. Apliquei o cupom que eu peguei no site do Cupom99. Ganhei R$292,00 de desconto, beleza? Então, olha o descontão de quase R$300,00 de desconto no cupom. Você vai ali e insira seu cupom, cola o cupom e usa o cupom para ganhar, então, o desconto. Beleza, galera? E detalhe, muito importante, o Cupom99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupom de desconto, ofertas e promoções, tanto da Dell, como também outras lojas da internet. Então, sempre quando chegar um novo cupom de desconto da Dell, será publicado aqui, tá? No site do Cupom99 e será publicado também nos grupos de WhatsApp e Telegram. Vou deixar o link desses grupos, beleza? Na descrição do vídeo. E também, galera, de bônus para você no link do comentário fixado aqui abaixo. Deixei o link para você de cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Amazon, Avel, Lenovo e Acer. Nessas lojas, você também consegue ótimos cupons de desconto, por exemplo, para notebook, em parceria com o Cupom99, beleza? Cupom99 tem parceria com essas lojas também e você consegue ótimos cupons de desconto. Ok, galera? Para notebook, produtos de tecnologia, enfim. Então, todos os links que você está buscando de CupomDell, CupomBônus, grupos, link da descrição e do comentário fixado do vídeo. É só você estar clicando, beleza? Esse aqui é um vídeo rápido para te ajudar. Deixa o like e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto!